Ladrão rouba carro agora, agora aqui em Los Santos, é o fim do mundo não é mesmo? Quer dizer, você não pode mais, olha bateu, bateu ao vivo em, bateu ao vivo, saiu agora disparado o tubarão da Band, vai perseguindo esse ladrão, ele acaba de roubar uma senhora de idade, já não se sabe ainda, não se sabe ainda a identificação do sujeito, é um absurdo, meu gente, onde é que nós vamos parar, a gente não pode mais, oh, nós saímos em velocidade, meu Deus do céu, a polícia já está atrás do marginal, olha só, quase bateu, quase bateu ao vivo, ele sai disparado o tubarão da Band, tubarão da Band está atrás, estamos no lance, isso é ao vivo, olha só a polícia, passou direto pela polícia, minha gente, que perigo esse sujeito atropelar uma pessoa, uma criança, bateu no ônibus, bateu, deu ré, deu ré, vai sair disparado de novo, a polícia está atrás, está na bota dele, meu Deus, que perigo, avise aí para tirar todas as crianças da rua, bateu de novo, bateu de novo, e o sujeito não para, o Beniente, olha só, chegou informações agora do nome, do nome do indivíduo, o nome do indivíduo é Franklin, é Franklin, olha só o tubarão da Band, atrás do sujeito, e não se sabe, o sujeito não para, bateu no caminhão, bateu no caminhão, olha só, minha gente, que coisa horrível de se ver, isso é ao vivo em Los Santos, ele acaba de roubar uma senhora de idade, uma senhora de idade, olha só o tubarão da Band, vai entrar no viaduto, vai entrar no viaduto, o tubarão da Band vai perseguindo, vai perseguindo o sujeito, o nome dele é Franklin, Franklin, eu não sei falar o nome desse viado, bateu de novo, bateu, saiu, a polícia está na bota, olha só, a polícia acercou, parece que foi cercado, olha, ele vai fugir ainda, deu ré, deu ré e bateu de novo, minha gente, que absurdo, o sujeito roubou o carro de uma senhoria, que vinha andando no viaduto, é o fim do mundo, quando eu digo que é o fim do mundo, é porque, olha só hein, olha só, o sujeito está em alta velocidade, o tubarão da Band vai acompanhando, meu Deus dos céus, meu Deus, olha só, no meio do viaduto, eu não sei, eu não tenho nem palavras agora para descrever, a polícia está em alta velocidade atrás do sujeito, olha só, bateu, bateu, ele não para, o carro do sujeito é, não sei, é de Adabantio, não para o sujeito, continua indo, lembrando que o nome do sujeito é Franklin, ele acaba de assaltar uma senhora aqui nas ruas de Loçó, olha a polícia, bateu de novo, olha o caminhão, que perigo, bateu de novo, ele sai disparado, a polícia não para de perseguir, o nome do sujeito, lembrando que é Franklin, ele passou pela barreira, bateu de novo, minha gente, que coisa horrível, tomou um tiro, hein, tomou um tiro, furou o pneu do marginal, olha só, minha gente, que coisa terrível, alta velocidade em Los Santos, meu Deus do céu, o bandido continua batendo e o carro não para, o carro não para, o sujeito vai indo embora, olha só, bateu ali no negócio de água, meu Deus do céu, o carro do bandido já está tudo, tudo lascado, tudo na merda, mas continua andando, o tubarão da bandido vai buscando ainda, meu Deus, olha só, bateu, bateu ao vivo, bateu e o carro, o carro continua inacreditável, a polícia não desiste, o sujeito sai vazado ainda, olha só, as outras pessoas que não tem nada a ver, ele atropela, atropela o carro das outras vítimas, meu Deus, imagens, imagens ao vivo agora do comandante Hamilton, é o tubarão da band, minha gente, olha só, olha só, minha gente, mas que perigo, o sujeito está dirigindo em alta velocidade, em alta velocidade agora, em uma via de Los Santos, não se sabe aonde ele vai parar, não se sabe, a polícia está em alta velocidade, atrás você tem agora a câmera do carro da polícia, meu Deus, o sujeito não para, ele está ferido, ele já tomou um tiro, o tubarão da band vai acompanhando, olha o tanto de polícia atrás do beliante, o carro já, o carro parou, o carro não anda mais, o carro já não joga mais para o lado esquerdo, hein, estourou o eixo do carro, o carro vai indo, olha só, o carro todo estourado, o bandido ainda está, é, é, está ferido, ele vai bater, uma hora ele vai bater, uma hora ele vai parar, o tubarão da band vai acompanhando, é, ah, bateu, bateu, bateu e o carro ainda está andando, ainda acreditável, parou, parou, o carro parou, o bandido desceu, fugiu, fugiu, avisa aí o comandante Hamilton para acompanhar ele, ele está indo para a praia, ele está indo para a praia, está correndo o beliante, invadiu uma casa, invadiu uma casa privada agora, o beliante, lembrando que o nome dele é Franklin, caiu, o sujeito caiu do segundo andar, caiu do segundo andar, está correndo para a água, ele está correndo para a água agora, sacou uma arma, sacou uma arma, o sujeito sacou uma arma, não se sabe mais o que fala, olha o helicóptero, olha o helicóptero, olha o tubarão, não, não, o tubarão não, é o águia, olha, ele começa a atirar, ele atira contra a polícia, ele atira contra a polícia, saiu agora disparado, o ladrão, o tubarão da band já subiu, a gente tem base agora, terrestres agora do marginal, do beliante escapando, olha só minha gente, parece que o bandido está ferido, ele não para de correr, ele não para de correr, olha só, a polícia vai pegar, ele atirou na polícia, não é possível, ele vai roubar o carro, meu Deus do céu, ele roubou o carro da polícia, ele roubou o carro da polícia, olha, meu Deus do céu, mas onde é que nós vamos parar, me ajuda aí irmão, ele roubou o carro da polícia, está dirigindo, bateu, bateu, meu Deus, o carro capotou, o carro capotou e desvirou, e desvimeu, mas que física é essa também, que física é essa, meu Deus, meu Deus do céu, ele está fugindo, não é possível que o ladrão vai conseguir escapar, entendeu, é da polícia, olha só o que ele faz, ele está dando olé, ele está dando olé na polícia, não é possível, isso não é possível, ele bateu, 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 não consegue mais sair, olha só, ele está preso, meu Deus do céu, que bandido é esse, que trabalho que esse sujeito está dando para a polícia, a polícia não para de persegui-lo, é um absurdo, minha gente, olha isso, ele bateu de novo, a polícia morreu, morreu, explodiu, meu Deus, onde é que nós vamos parar, meu Deus do céu.